Movimento já bastante intenso aqui na região da 44, muita gente aproveitando para comprar o presente do final de ano para toda a família. Vamos conversar sobre isso com o Cristiano Câmara, presidente da Associação Empresarial aqui da 44. Cristiano, qual a previsão, qual a expectativa de vocês para esse final de ano? As vendas desse ano de 2020 vão ser iguais e um pouco melhor que as que foram no ano passado, 2019. Com o seguinte quesito, que é um fato novo, os lojistas aprendendo a vender online. A gente percebe que no ano passado, nesse mesmo período, era muito mais intenso do que a gente está vendo aqui hoje, né? Com certeza. O movimento do ano passado é muito maior do que isso. O que está acontecendo? Então antes vinha a avó, a mãe e a filha. Esse ano a filha ficou, a avó ficou, está vindo a mãe comprar o presente para todo mundo. O Sérgio está mostrando agora a entrada de um shopping, mostrando que tem todo o cuidado, a questão da higienização dos pés, das mãos, a ferição da temperatura também, para ver se está tudo ok. Esse é um cuidado que os lojistas que trabalham dentro de shoppings, eles têm, né, Cristiano? Isso aí. Toda região hoje está preocupada em manter esse controle, sabe? Tanto é que Goiás, graças a Deus, está mantendo aí num nível baixo, né? Então estamos aí chegando próximo ao Natal. Aqui é o lugar de comprar o presente barato, bom e tem uma variedade muito boa.